Nesta tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. E eu marquei o encontro com Deus. Neste santo lugar de oração, seu amor é real. Tua paz nos darei. Eu marquei o encontro com Deus. Nesta tarde feliz, basta que me toque, Senhor. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecerá, Tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Em Jesus eu toque, salvação encontrei. Eu marquei o encontro com Deus. E eu marquei o encontro com Deus. Neste santo lugar de oração, seu amor é real. Tua paz nos darei. Eu marquei o encontro com Deus. E de paz me mexeu em um coração. Quando, Senhor, Jesus me contou, livrou-me da escuridão. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real. Tua paz nos darei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus.